Açucadora O seu cartão Você vai poder Ver minha persiana Depois vai poder ver Outras coisas mais Vem deixar eu mostrar E não vai se arrepender Eu sei que vai gostar Açucadora Quer estourar o meu cartão Açucadora Eu não consigo dizer não Desculpe-me Eu te falei Eu sei que vai gostar Tchau Açucadora